Hoje eu acordei com vontade de comer pão de queijo, essa receita é de um pão de queijo bem light, bem saudável, tá? Vai 100 gramas de creme de ricota light, eu sempre peso aqui nessa balancinha, uma xícara de tapioca, aquela que vai direto na frigideira, aquela que vem pronta já, e 100 gramas de queijo ralado grosso, só isso. São esses três ingredientes, eu vou misturar esses ingredientes, fazer bolinha e colocar no forno. Misturadinho, eu vou untar essa forminha de silicone, eu acho mais fácil, tá? Porque ela é, como ela é grudentinha, quando você vai enrolar, é um pouquinho mais difícil, mas dá certo também. Se você não tiver essa forminha de silicone, ou uma forminha específica pra pão de queijo, é só você fazer bolinha e colocar na assadeira direto. Feito, só levar ao forno. Eu fiz meia receita, tá gente? Porque seis pãezinhos de queijo é o suficiente aqui. Nós estamos em três, eu já faço pouco, porque é pra não comer muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí